Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda a consolação fortaleça e anime a nossa fé e nossa esperança em Cristo. Liturgia diária Celebramos Santa Mônica, que nasceu no ano 331 e morreu no ano de 387. É a mãe de Santo Agostinho de Ipona e uma santa cristã. Os pais de Agostinho ocupavam razoável posição social, mas apesar disso, Mônica não era feliz no casamento, pois sofria com a infidelidade do marido. Durante a adolescência de Agostinho até o seu batismo, Mônica vivia entre lágrimas, lamentando a vida de heresias do filho e orava fervorosamente para que ele encontrasse a verdadeira fé. Agostinho atribui a um sonho de sua mãe o passo definitivo para a sua conversão e a confirmação de sua vocação religiosa. Santa Mônica nos ensina a importância de rezarmos sempre e de nunca desistirmos da conversão daqueles que nós amamos. Vamos rezar? Senhor, que diante das dificuldades não desistamos da nossa conversão e da conversão daqueles que nos são caros. Nos pedimos a graça de corresponder ao vosso amor e de nunca nos desviarmos do caminho da vida e da salvação. Que o vosso Espírito Santo nos fortaleça e nos anime a sermos sempre melhores na nossa fé. Assim seja. Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.